Vamos revisar agora? História. Vida de criança. Toda criança tem semelhanças e diferença. E gostam das mesmas coisas. Elas gostam de brincar e fazem amizade com facilidade, tá? Então, são semelhanças e diferença ao mesmo tempo. Basta observar. Semelhança na idade, mas diferença no aspecto físico. O que cada criança tem que saber é que tem que respeitar. Nós temos que respeitar todas as pessoas, sejam elas jovens, velhas, crianças, porque gostaríamos de ser respeitadas. Então, há formas de nos respeitar, brincando, tá? E, ao mesmo tempo, ao tratar as pessoas. Oi, galerinha. Acabamos a nossa aulinha de revisando os conteúdos de história. Que vocês copiem essas atividades na plataforma. Espero ter ajudado vocês com essa aula. E deverá ser toda copiada no caderno e respondida com atenção, tá? Algumas de vocês vão ter que pesquisar um pouquinho para poder responder. Um beijinho e tchau, tchau.